MOMENTO BANCÁRIO Boa noite. Os representantes dos bancários entregaram a pauta com as reivindicações da categoria para a campanha nacional 2010 à FENABAN, Federação dos Bancos, ontem, dia 11 de agosto, em reunião na sede da entidade patronal. A primeira rodada de negociação será entre os dias 23 e 27 de agosto. Os trabalhadores querem reajuste salarial de 11%, participação nos lucros e resultados de 3 salários mais 4 mil reais, vale refeição e vale alimentação no valor de um salário mínimo, além do fim do assédio moral e das metas abusivas, mais segurança e empregos. A formação educacional é uma das preocupações permanentes do sindicato. Os bancos exigem que os funcionários tenham ensino superior e chegam a cobrar de muitos cursos de pós-graduação. Porém, para diversos trabalhadores, estudar não é tão simples assim. Muitos bancários enfrentam o mesmo dilema, encontrar um curso de graduação ou pós-graduação de qualidade e que caiba em seu orçamento. Apesar de exigirem essa formação dos trabalhadores, alguns bancos ainda não oferecem nenhum tipo de incentivo. O auxílio-educação já é uma reivindicação antiga do sindicato e poderia permitir que muitos bancários cursassem uma faculdade de maneira mais tranquila. Gustavo Melo enfrenta essa situação há dois anos, desde quando começou a estudar jornalismo na FMU. Todas as vagas do banco, hoje em dia, você tem que estar fazendo faculdade. Eu não consigo concorrer a um processo interno sem ter faculdade completa. Então, os critérios da área, por exemplo, são uns critérios meio complicados. A gente não sabe exatamente quais são os critérios para conseguir bolsa ou não. O que eu tenho é o 5% de desconto pelo sindicato, por ser filiado ao sindicato, que é convênio direto com a minha faculdade, direto com a FMU. O valor da mensalidade do curso de Gustavo fica em torno de R$ 600. Por ano, ele gasta cerca de R$ 7.200 para estudar. Se recebesse um auxílio de 20%, por exemplo, poderia preservar R$ 1.440 do seu salário. Essa economia é de R$ 1.440. Legal. E o que você poderia fazer com esse dinheiro? Com certeza investiria em algum curso, compraria roupas, porque hoje em dia você tem que trabalhar social, você tem que trabalhar bem vestido. Acho que basicamente é isso. E é lógico que também tem que contar a diversão, né? Você ir em um teatro, você ir no cinema. O sindicato reivindica este auxílio não só para cursos de graduação. Acredita que o investimento deve ser feito para funcionários que queiram cursar também pós-graduação, MBA ou ainda uma segunda faculdade. Enquanto isso não acontece, muitos bancários buscam outras alternativas que os ajudem a custear os estudos. Uma delas pode ser o serviço oferecido pela cooperativa de crédito dos bancários, a Bancred, que negocia um desconto com a faculdade onde o aluno estuda ao antecipar o pagamento de um semestre. Com isso, o estudante passa a pagar um valor menor para a cooperativa e ainda tem R$ 200,00 capitalizados por semestre, que podem ser resgatados na conclusão do curso. De 2007 para cá, cerca de 580 bancários já fizeram esse contrato com a Bancred, totalizando mais de R$ 1,1 milhão em investimento. O sindicato também mantém convênio com aproximadamente 100 faculdades, que oferecem descontos que podem variar de 5% a 50% em diversos cursos. Em todos os bancos tem a exigência de qualificação, dos bancários fazerem uma pós, de vestirem na formação. Se os bancos estão exigindo, nosso entendimento é o seguinte, eles têm que pagar. Tem que ter o auxílio-educação para pagar uma parte das mensalidades da graduação e da pós-graduação. É isso e é uma reivindicação que o bancário está apontando para a gente. Está sendo cobrado e está querendo, porque pagar uma faculdade hoje ou uma pós-graduação tira do bancário uma boa parte da renda dele. O Momento Bancário fica por aqui. Boa noite. Boa noite.